Padre Maurício da Silva Jardim, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, contou que a visita foi realizada em comunidades da Diocese de Pemba e da Arquidiocese de Nampula, ambas na África. Acompanhado de Dom Esmeraldo Barreto de Farias, presidente da Comissão para Ação Missionária da CNBB, o sacerdote disse que foi enriquecedor conhecer de perto o trabalho realizado por 45 missionários brasileiros. Nós consideramos que 45 missionários em duas dioceses significa que está crescendo no Brasil a consciência missionária. Claro que a necessidade lá é ainda maior, eles sempre nas mensagens pedem para nós que mais brasileiros possam ser enviados para Moçambique, porque é uma igreja que está crescendo o número de vocações, mas é uma igreja que viveu a experiência da guerra, em 1992 teve o acordo de paz, então tudo é muito recente. Eles necessitam da nossa ajuda e quem sabe no futuro eles vão poder nos ajudar também enviando missionários moçambicanos aqui para o Brasil. As experiências dessa visita serão partilhadas com as igrejas brasileiras que já realizam projetos na África. Além disso, vão contribuir na formação de novos missionários brasileiros. Como resultado, nós pensamos aqui no Brasil realizar no próximo ano, em março, o primeiro encontro nacional de instituições que enviam missionários. Então queremos reunir Sul 1, Sul 2, Sul 3, CRB e outras instituições. E este encontro para partilhar as experiências e ter indicativos para a missão adigentes. É importante que todo brasileiro que quer fazer missão fora, ele seja enviado por uma instituição, pela sua diocese, e ele passe por um período de preparação para ajudar aquela igreja lá a ser uma igreja também cada vez mais missionária. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.